Alô, foliões! Mais um programa, papo de revista aqui na nossa sala VIP. Mostrando aqui o troféu Oscar Max Folia, o troféu Oscar Folia. Esse troféu, esse ano, vai ser disputadíssimo, principalmente com a categoria que é a música dos compositores e cantores Ferenci. Mas vamos usar mais uma aspas? Vamos usar uma aspas? Vamos nessa. Dessa vez, batemos um papo com o deputado federal Zé Neto e também com o vereador Silvio Dias, eles que falam da micareta, do incentivo que o governo do estado pode vir trazer para a micareta de Feliz Santana. Vamos nessa? Continua aqui no nosso canal Revista Alternativa pelo YouTube Deputado Zé Neto, o governador do estado falou sobre a micareta de Feliz Santana. O senhor como o maior representante do governo do estado aqui em Feliz Santana, o que é que podemos esperar na micareta de Feliz Santana? Olha, não vamos fazer mais do que fizemos no ano passado. Se tiver mais diálogos, vamos fazer muito mais. Já tive uma conversa preliminar com o Jair Carneiro, Jairinho, como secretário de Cultura. Nosso objetivo é trabalhar para colaborar com as políticas públicas, como já temos, com a saúde, com a segurança pública, com os movimentos culturais. O governador pensa também em estender um pouco para os distritos, e criar esse micareta para que a gente possa ir para as características dos distritos. E esse é o outro aspecto que a gente pensa em inovar. E trazer atrações e trazer investimentos em eventos que possam contribuir para que tenhamos o sucesso que teve o Carnaval. O Carnaval em Salvador foi um grande sucesso. Mais de 6 bilhões chegaram para a Bahia. Mais de 1 milhão de pessoas que eram turistas de todo o país, de todo o mundo. Eu acho que o Pedro Santana tem que pensar grande. Pensar numa micareta com essa dimensão. Então a gente vai trabalhar para construir isso. Sentimos falta da TVE o ano passado. Esse ano a TVE vai estar presente? Bem, vamos trabalhar para que a gente possa também construir não só uma TVE, mas com toda a infância que a gente já veio fazendo. Com vocês, com toda a infância, todos os anos, nos últimos 17 anos, nós fizemos o que nos fazia no passado. Valorizar a mídia feliz. Você tem uma coisa que a gente soube fazer, que acertou muito nessas questões, principalmente a micareta, que vai valorizar vocês. E pode ter certeza que não fazia nessa parte. O governador no Carnaval falou em 15 projetos que já tem para a micareta de Fez Santana. Pode dizer pelo menos dois aí? Não dá para antecipar, porque aí é um anúncio do governador. Mas pode ter certeza que nós fizemos essa semana com os representantes do setor cultural da cidade. Obrigado. O governador Silvio Dias. Silvio Dias, o governador falou em mais de 15 projetos para a micareta de Fez Santana. Você, como fulião, como representante do povo, o que é que você pensa no incentivo e o apoio que você vai dar ao governo do estado para a micareta de Fez Santana, em 2024? A micareta de Fez Santana é a maior festa de um acervo no interior da Bahia e eu acho que não foi a maior festa de interior do nosso Nordeste que esse país. É a micareta, é a primeira micareta do Brasil e o governo do estado, assim como fez no ano passado, veio para a feira de Santana mexida. Nós vimos agora o maior carnaval que foi realizado na história da Bahia. teve a participação direta do governo do estado. Deus estava lá em turismo, em turismo. E grande parte dos trios elétricos, daqueles que cantaram no carnaval, principalmente aqueles que não tinham acesso direto, tiveram acesso esse ano através do governo do estado. Que cuidou, teve a característica de cuidar, principalmente dos blocos da, daquele que não tinha acesso ao circuito oficial, que teve acesso no carnaval de Salvador. A micareta de Fez Santana, com certeza, vai ser da mesma forma. Nós teremos investimento do estado em grandes atrações, mas também a participação do governo do estado, olhando aquele que faz o dia a dia da nossa cultura. Fez Santana é um celeiro musical, um celeiro de cultura. É aqui em Cabela da Matinha, é de Honorina, vários grupos que cantam e tocam, em massa é forte, que tocam e tocam e fazem a micareta de Fez Santana. Com certeza, terão o cuidado por parte do governo do estado. A nossa querida micareta, que acontece em abril, terá esse carinho, essa sensibilidade do governo do estado em fazer com que ela continue crescendo, tenha a visibilidade merecida, e isso é fruto desse governo que gosta de cuidar de ele. É o time de Lula, é o time de Zaneto, é o time de Jerônimo, cuidando do povo de Fez Santana. É o time de Silvio Dias. É isso aí. Revista Alternativa. A família de sobrenome Sucesso.